Boa tarde para você e para todos da região. São João da Boa Vista vai receber um prêmio aqui para a Santa Casa de São João da Boa Vista através de um sorteio de caminhão aí do Cabelo Batateiro. Então você que está nos vendo, conhecendo a Santa Casa que atende não só São João, bem como toda a região e aqui nasceu a Filha do Cabelo, nós vamos beneficiar com uma reserva de valores da rifa. Então parte da rifa que você vai comprar para sortear esse caminhão vai beneficiar a Santa Casa, vem direto para cá, tá bom? Então com certeza eu tenho convicção que você que vai ser sorteado e além de ser muito feliz, logicamente, que vai ganhar um caminhão, que é uma carreta, além disso você vai trazer um benefício tremendo para pessoas que precisam e a Santa Casa está sempre necessitando de auxílio financeiro. Um grande abraço, boa sorte para você e que tudo dê certo. Muito obrigado, valeu! Os grandes momentos da sua vida não são necessariamente as coisas que você faz, eles também são as coisas que acontecem com você. Olha, o universo tem um plano, crianças, e esse plano está sempre acontecendo, trabalhando para que você acabe exatamente no lugar certo, na hora certa. Quem tá no toque é ele! Quem tá no toque é ele! de Dinescau, Dinescau, Dinescau. Tá no bonito os R$240,00, né? Olha! Os farolzão, fica a máscara negra dentro deles, os faroletes, botei tudo, botei tudo, botei tudo os farol novos, os faroletes novos também, ó! E aí, ó! Caralho, botei tudo, botei tudo, botei tudo, botei tudo! O que tá doido? Vê tá doido aí, Pedrinho de Tão? Tá rolo, Pedrinho de Tão? Tá rolo! Bom demais, Pedrinho de Tão aqui do Lindo de Belo Libre! Como é que é teu nome, João? João! Você me esquece, que é o João de Temos, que é o João de Tmos, aí, ó! Como é, que é mais! Lindo de Belo, Lenta, Pedrinho de Tão! Aí, ó! Sintrezão, tá! Fimado, Sintrezão! O senhor da Felina Felina Cris Pode se inscrever lá no canal do Youtube É aqui o canal do Youtube dela Obrigado Vamos ver aí né De repente quer negociar o centrezão Se ela quiser de repente brinquear Nós já brinqueamos o centrezão dela Vamos ver como é que é Vamos ver o centrezão aí Você tá doido arrumado a bichona Aí eu tô balançando Você tá doido Aqui o centrezão Gauchão, gauchão Você tá doido Tu barãozado de ouro Vou botar pra ir pra gasolina Baixar a lentezão dela Vamos dar uma acelerada né bichona Olha aí a Felina ó A Felina de botano na vermelhona Só vem a tampa da cabeça da peluna Nossa velha, ela é de ponta mesmo a bichona Nossa, você tá doido, galera Nossa, eu ia olhar por trás e se avavorar né Deixa eu filmar direitinho É, pra quem gosta é tri né Não tem Você tá doido Você é louco Vai tri a bichona Vai Não, você é louco Vai Pelo amor de Deus Olha Vamos passar porque nós vamos errar Errar a saída Ai, vai tri a bichona Vamos ver só a tampa da cabeça da peluna Olha aí, grudada Essa aqui E a primeira já vai ser o sorteio Olha aí, grudada E a primeira já vai ser o sorteio Viu Essa bichona aí Conjuntão E a primeira, grudada E a primeira Agora, você tá doido E aí Felina Você tá doido Só vem a tampa da cabeça da Felina aí E é a primeira E é a primeira agora Desse mês que entra já Já é o sorteio Vamos lá Dessa vermelhona Ontem vai na montada de ouro E aí, essa entrezona da Felina Essa é o filé do bote E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.